Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciência, sou uma mulher de pele clara, estou usando um jaleco branco, meu cabelo é comprido um pouquinho abaixo do ombro, castanho escuro. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jonas Matas aqui. Vou colocar minha apresentação para vocês. Vamos lá agora então iniciar a nossa aula de ciências do nono ano. Antes de tudo, vocês que estão aí do outro lado, sejam muito bem-vindos. É uma alegria enorme para a gente ter vocês aqui. Obrigada por estarem aqui com a gente, acompanhando as nossas aulas. E hoje nós vamos falar sobre, tenho certeza que muitos de vocês já sabem, porque já viram aí no primeiro slide que eu sempre boto o tema da aula. Então hoje nós vamos falar sobre os conceitos básicos de genética. Agora antes da gente falar sobre os conceitos básicos de genética, a gente precisa entender o que é genética. Então vocês que estão aí do outro lado, vocês sabem o que é genética? Quem sabe pode me contar aqui no chat, que eu vou voltar aqui para saber o que foi que vocês escreveram. Então, quando a gente procura uma definição para genética, a gente encontra mais ou menos isso que eu coloquei aí para vocês. É a área da ciência que estuda os genes, a hereditariedade e a variação dos organismos e a forma como esses organismos transmitem as características biológicas para a geração seguinte. Então, durante muito tempo, vários pesquisadores observavam que existia variações entre organismos da mesma espécie e que muitos organismos compartilhavam de algumas características. Sempre foi verificado que os pais eram parecidos com os filhos, né? Então, as pessoas verificavam, faziam essas observações, mas não sabiam como é que isso acontecia, por qual mecanismo é que a gente conseguia transmitir essas características para os nossos descendentes. E isso foi deixando as pessoas cada vez mais curiosas, mas foi um pesquisador em especial que acabou desvendando esse mistério, pelo menos começou a desvendar esse mistério. E justamente por causa das descobertas que ele fez, hoje ele é considerado o pai da genética. E ele é esse cara aí que eu coloquei para vocês, Gregor Mendel. Então, Gregor Mendel, ele era um monge, ele viveu entre 1822 e 1884 e ele ficou muito conhecido justamente pelos trabalhos que ele fez na área de genética com as ervilhas. Só lembrando que naquela época ninguém nem sabia o que era genética, então não tinha esse nome. Mas foi a partir dos estudos dele que a gente começou a avançar nessa área do conhecimento. Então, ele é reconhecido hoje em todo o mundo como fundador da genética e ele conseguiu demonstrar, conseguiu comprovar, na verdade, através dos experimentos dele com as ervilhas, como é que os organismos passam essas características para as gerações seguintes. Então, como muitos pesquisadores, na época ninguém levou muito a sério os trabalhos dele, na maioria dos pesquisadores, ninguém nunca leva muito a sério, logo que eles descobrem, eles fazem essas descobertas, mas hoje ele tem todo o reconhecimento. Então, Mendel fez essas descobertas, conseguiu comprovar através dos experimentos dele que os pais conseguem passar essas características genéticas para os filhos, mas naquela época ainda não se tinha um conhecimento do DNA, que é o material genético. Então, Mendel viveu lá entre 1822 e 1884. O material genético, o DNA, a estrutura tridimensional, na verdade, do DNA só foi descoberta em 1953. Então, naquela época, Mendel sabia que essas características eram passadas, mas não sabia que existia uma molécula que era responsável por passar essas características para os descendentes. Então, foram três pesquisadores, pelo menos teoricamente, que apresentaram a estrutura tridimensional do DNA, fizeram, publicaram um artigo para mostrar para a comunidade científica, na época, as descobertas que eles tinham feito. E Mendel morreu em 1884, muito antes do DNA ser descoberto. Só que, só para dar um contexto aí, só para contextualizar, esses três pesquisadores, que foram Watson, Frick e Wilkins, eles só conseguiram desvendar essa estrutura tridimensional do DNA a partir dos trabalhos de uma mulher de uma pesquisadora, que foi a Rosalind Franklin. Então, a partir dos trabalhos dela, das fotografias que ela tirou, utilizando a técnica de difração do raio-x, é que eles conseguiram chegar àquelas conclusões. E como, na maior parte das vezes, ela acabou não tendo crédito aí nessa história, né? A gente já falou sobre isso em uma outra aula, inclusive. Então, ela acabou não tendo crédito por essa descoberta, e os três, né? O Watson, Frick e Wilkins, acabaram recebendo o prêmio Nobel em 1962 por causa disso, e Rosalind não foi nem citada no trabalho. Então, tem alguns termos de genética que são muito importantes que a gente entenda para a gente conseguir compreender esses mecanismos. Os dois primeiros termos que a gente vai conversar hoje é fenótipo e genótipo. Vamos começar falando sobre o genótipo. Como a palavrinha está dizendo, genótipo. Geno, genótipo vem de gene. Então, genótipo diz respeito às características genéticas daquele indivíduo. E essas características genéticas, elas não vão mudar de acordo com o ambiente. As características genéticas, elas já são determinadas lá dentro da nossa estrutura do DNA. Então, lá no nosso DNA, no nosso material genético, tem dizendo todas as nossas características, mesmo antes da gente nascer. Quando a gente ainda é só uma salulazinha lá dentro do corpo da nossa mãe, já tem dizendo qual vai ser o nosso tipo de cabelo, a cor do nosso olho, se a gente vai ter tendência a ter determinada doença ou não, se a gente vai crescer muito ou se vai crescer pouco. Todas essas características já são determinadas lá no DNA, antes mesmo que a gente nasce. E essas características, elas não variam. As características genéticas, o que está lá no DNA, não vai variar de acordo com o ambiente. Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, só para vocês compreenderem. Então, a gente tem uma característica, que é ter o olho claro, por exemplo. Essa característica, ela é determinada lá no nosso gene. Lá no nosso gene tem essa característica. Então, a gente tem um genótipo que determina que aquela pessoa vai nascer com aquela característica. Então, o genótipo está aqui no nosso DNA. Agora, a gente vai falar sobre o fenótipo. O que é esse fenótipo? O fenótipo é a característica observável. Ela é resultado da interação entre o genótipo mais o ambiente. Então, pegando esse mesmo exemplo do olho claro, o fenótipo é ter o olho azul. Então, ter o olho azul é o fenótipo, é a característica que a gente consegue observar. E essa característica observável, ela foi determinada pelo genótipo, que é o que está lá dentro do nosso gene. Então, aqui tem o genótipo e esse genótipo, ele se expressa mostrando para a gente essa característica, que é ter o olho claro. Ou poderia ser ter o olho preto, ou ter o olho castanho. Então, todas essas características, o que a gente vê é o fenótipo. O que está lá no nosso gene, determinando aquela característica, é o genótipo. Então, o genótipo não muda de acordo com o ambiente. O fenótipo, sim, ele pode sofrer alteração de acordo com o ambiente. E vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Aqui, um exemplo. Então, isso daqui é o fenótipo. A pessoa tem o cabelo cacheado e daqui a pouco ela faz alguma coisa e fica com o cabelo liso. Isso é o fenótipo, é a característica observável, que a gente consegue ver. Então, essa pessoa aqui, que tem o cabelo cacheado, ela foi lá, fez escova ou fez uma prancha no cabelo e ficou com o cabelo liso. Ela mudou o fenótipo. Mas o genótipo, que é a característica que está lá no DNA dessa pessoa, foi alterado porque ela fez isso, porque ela mudou? Não. A característica que está no DNA continua. Ela vai ter aquela característica pelo resto da vida dela. Mas o fenótipo, ele pode ser alterado. A mesma coisa quem faz uma tatuagem. A pessoa que faz uma tatuagem, tem aquela tatuagem ali na pele, mudou a característica genética lá, mudou alguma coisa dentro do DNA dela? Não mudou, não foi alterado. Ela não passa essa característica para os filhos, por exemplo. Porque se a gente conseguisse alterar o fenótipo e mudar também o genótipo, o filho, uma pessoa que faz tatuagem, por exemplo, o filho ia nascer com aquela tatuagem. A gente sabe que isso não é possível. A mesma coisa, uma pessoa que tem o cabelo cacheado, vai lá e faz alguma técnica para deixar o cabelo liso. Os filhos dela vão nascer com o cabelo liso porque ela fez essa técnica? Não. A característica genética dela é o que vai determinar, é o que ela vai passar para os descendentes. Então isso daí é só para vocês entenderem. Genótipo a gente não altera de acordo com o ambiente. O fenótipo sim, a gente pode alterar. Agora um outro conceito que é muito importante que vocês compreendam. É o de homozigoto e heterozigoto. Para ficar mais fácil para a gente entender, é só a gente buscar a origem das palavras. Esse termo homo quer dizer igual, hétero quer dizer diferente. Cada característica nossa, todas, seja a cor da pele, a cor do nosso cabelo, a cor do nosso olho, tudo que a gente tem, se a gente vai ter esse lóbulo da orelha grudado como o meu, se vai ser separado. Então todas essas características, elas são determinadas por um par de genes alelos. Por que que é um par? Porque um deles a gente herdou do nosso pai, veio lá do espermatozoide. E o outro a gente herdou da nossa mãe, que veio lá do ovócito. Então todas as nossas características, elas são expressadas, elas são determinadas por esse par de genes. Que veio um do pai, par de alelos na verdade. Que veio um do pai e o outro da mãe. Então quando esse par de alelos, a gente tem alelos iguais, a gente diz que para aquela característica, aquela pessoa é homozigota. Então ela é homozigota porque ela tem um par de genes alelos iguais. Aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês. A gente vai estudar mais adiante, né, essas características genéticas, como é que elas são determinadas. E a gente vai ver que geralmente, quando a gente está falando de genótipo, a gente representa ele por letras. Muitas vezes a gente usa a letra A. Então vamos dizer que essa característica aqui é o lóbulo da orelha. Essa partezinha aqui que a gente tem na orelha, que eu coloco brinco. Esse lóbulo da orelha é o fenótipo, né, se vai ser grudado ou se vai ser separado. Mas ele é determinado pelo genótipo. Então, uma pessoa que tem um lóbulo grudado como o meu, quer dizer que ela é homozigota recessiva. Então, seria representado por essas duas letrinhas A aqui, ó, pequenininhas. Quer dizer que o meu pai me deu esse gene alelo e minha mãe me deu esse outro daqui, esse outro pazinho. Então, como as duas letrinhas são iguais, como os dois genes são iguais, aí a gente fala que essa pessoa é homozigota para essa característica. Então, e por que eu falei essa outra palavra recessiva? Recessivo quer dizer que para aquela característica se manifestar, eu preciso de dois iguais. Então, se eu tivesse um A grande aqui, se eu tivesse herdado um A grande do meu pai e um A pequenininho da minha mãe, né, um gene representado pela letra A pequenininha da minha mãe, isso quer dizer que eu não teria essa característica, meu lóbulo seria separado, eu não ia ter o lóbulo preso. Então, essa característica é recessiva porque para ela se manifestar, eu tenho que ter esse mesmo gene duas vezes, herdado do pai e herdado da mãe, certo? Então, uma pessoa homozigota tem os dois genes alelos para aquela característica iguais. Pode ser os dois genes recessivos, né, os dois alelos recessivos ou os dois alelos dominantes, que é o caso desse A maiúsculo. A gente fala dominante porque para aquela característica aparecer, só precisa ter vindo um alelo dele, não precisa ter dois, como o exemplo que eu dei. Quem tem um lóbulo da orelha separado, quer dizer que ela tem pelo menos um alelo dominante, que é representado por esse A grande aqui. Então, se ela herdou do pai um A grande e herdou da mãe um A pequeno, um alelo recessivo, né, um A pequenininho, isso quer dizer que ela vai ter o lóbulo separado, não tem problema. Agora, para ter o lóbulo grudado como o meu, tem que ter os dois alelos recessivos, tá? E heterozigoto é justamente esse exemplo que eu dei agora. Hetero quer dizer diferente. Então, uma pessoa que é heterozigota, ela tem um par de genes alelos diferentes. Então, ela vai ter um A grande, um gene dominante, e um A pequenininho, que é um gene recessivo, um alelo recessivo. Herdou um do pai e o outro da mãe, tá? Agora, a gente vai testar o que a gente aprendeu até aqui. E para isso, eu preparei um game que vai estar na descrição desse vídeo. É só vocês clicarem que vocês vão conseguir ter acesso. Eu vou abrir aqui só para vocês verem como é que ele vai funcionar. Pedro, eu vou parar a tela porque eu vou para uma página externa. Pronto. Quando vocês clicarem no link, vocês vão vir para essa tela daqui. É só colocar o nome de vocês, eu vou botar o meu aqui rapidinho. Clique em começar. Espera ele carregar e vai aparecer esse quiz aqui. Vai aparecer uma pergunta e vocês vão ter um tempo para responder ela. Vamos lá para a primeira. A alternativa que melhor define genética é... Vou escolher qualquer um aí, só para a gente testar. Está errada a minha pergunta, minha resposta. Aí ele vai mostrar a resposta certa e vai passar para a próxima questão. Então, só para vocês verem como é que vai funcionar, tá? Quero ver todo mundo testando aí os conhecimentos nesse joguinho. Então, gente, eu espero que vocês se divirtam aí no joguinho que eu preparei para vocês. Depois me contem como é que foi, o que foi que vocês acharam, né? Marquem a gente aí nas redes sociais, que eu quero saber o que foi que vocês acharam desse joguinho. Quantos acertaram? Então, se divirtam aí. Agora vamos falar sobre o DNA. O que é esse tal DNA? O DNA, ele é um material genético. A gente sabe que não existe tal DNA de material genético. Tem também o RNA. Então, esse DNA é uma molécula que ele é responsável pela transmissão da hereditariedade. E o que é essa hereditariedade? Na verdade, quando a gente fala de hereditariedade, dá a ideia de transmissão de uma geração para outra. Então, a hereditariedade é isso. Transmissão das características genéticas de uma geração para outra, né? Então, é transmissão entre pais e filhos. E essa sigla, DNA, significa ácido desoxirribonucleico. Como a gente já falou em outras aulas, né? Sempre esses termos acabam vindo do inglês. Por isso que fica DNA. Porque lá nos Estados Unidos, eles falam desoxirribonucleico ácido. Se fosse a sigla em português, ficaria ADN. Mas o comum é a gente chamar de DNA mesmo. Então, aqui está a molécula do DNA, que é uma dupla hélice, né? Ela tem essas duas fitas aqui que são conectadas por meio das ligações entre as bases nitrogenadas. Então, ao longo dessa fita, existem genes que são as partes do DNA que indicam as nossas características genéticas. Então, gene é isso. É um fragmento de DNA que vai conter informação genética. Por que eu estou falando isso? Nem tudo no DNA quer dizer alguma coisa. Nem tudo no DNA representa uma característica genética. As partes que representam, a gente chama de genes. As partes que não representam, elas não têm uma validade, né? Não têm uma característica genética ali. E esses nossos genes, eles estão organizados em uma estrutura que a gente chama de cromossomo. O cromossomo é essa estrutura daqui, ó. Ele tem essa forma de X e é o maior nível de compactação do DNA. Por que eu estou dizendo isso? O nosso DNA, ele está localizado dentro das nossas células. Imaginem só. A célula já é uma coisa tão pequenininha que a gente só consegue ver no microscópio. Imagina o DNA que está lá dentro dela. Só que assim, essa nossa fita de DNA, ela é muito grande. Se a gente pudesse pegar o DNA, abrir ele, ele ia dar uma fita aí de mais de um metro. Então, como é que essa coisa que tem mais de um metro cabe dentro de uma estrutura que a gente não consegue nem ver? Ela é organizadazinha ali, toda enroladinha. Então, ela fica enroladinha na forma de cromossomo, que é o maior nível de compactação. Então, ela fica lá dentro do núcleo das nossas células, no caso dos seres que são eucarióticos, que têm núcleo. Ou então, a gente também pode encontrar esse DNA dentro das mitocôndrias, né? Que são estruturas, que são organelas celulares que, curiosamente, a gente acaba herdando só da nossa mãe. Inclusive, tem algumas doenças genéticas que elas são de origem mitocondrial, do DNA mitocondrial. E isso quer dizer que a gente herdou diretamente da nossa mãe. Mas por quê? Não sei se vocês lembram, mas na série anterior, vocês estudaram o sistema reprodutor. E vocês viram que o espermatozoide, que é a célula reprodutiva masculina, ele tem muita mitocondria. Mas a mitocondria, ela está localizada naquela região que fica ali, entre a cabeça do espermatozoide e a cauda dele. Quando esse espermatozoide consegue fecundar o ovócito, ou o óvulo, como é chamado popularmente, esse espermatozoide, ele perde a cauda e junto vai também aquela parte do meio que está cheia de mitocondria. Então, a gente não herda as mitocondrias do nosso pai. A gente só herda as mitocondrias da nossa mãe, que estão lá no ovócito. As do pai são perdidas depois que o espermatozoide fecunda o ovócito. E uma curiosidade. Nós, seres humanos, a gente possui 46 cromossomos. Então, a gente tem 46 estruturas dessa aqui dentro das nossas células. E isso quer dizer que, como são 46 e a gente herda características genéticas, tanto do nosso pai quanto da nossa mãe, quer dizer que 23 desses cromossomos vieram do nosso pai e 23 desses outros cromossomos vieram da nossa mãe. Então, sempre é igual. A gente não herda mais de um do que do outro. Exceto quando tem os erros genéticos aí, que a gente acaba herdando mais de um do que do outro e pode, inclusive, ocasionar doenças genéticas aí nesses casos. Mas, no geral, a gente herda 23 cromossomos do nosso pai e os outros 23 da nossa mãe. E, como eu já adiantei antes e como a gente já conversou em outras aulas, além do DNA, existe uma outra molécula que também é responsável pela transmissão da hereditariedade. E essa molécula é o RNA, que é o ácido ribonucleico. O ácido ribonucleico é mais simples do que o DNA. O RNA é bem mais simples do que o DNA. Ele é uma fita simples, como a gente está vendo aqui. Ele não tem aquela estrutura de dupla hélice, como a gente encontra no DNA. E, justamente por ele ser mais simples, acredita-se que os primeiros seres vivos que existiram na Terra, eles deveriam ter RNA e não DNA. Agora, vamos diferenciar essas duas moléculas aí. Primeiro, tanto o DNA quanto o RNA, eles são ácidos nucleicos. Um é o ácido ribonucleico e o outro é o ácido disoxirribonucleico. Então, isso quer dizer que, quando a gente fala que os dois são ácidos nucleicos, isso quer dizer que eles são moléculas que têm um caráter ácido. E elas foram descobertas pela primeira vez no núcleo das células. E a composição básica dessas moléculas é formada por esses três componentes que eu coloquei aí para vocês. Então, eles são formados por um açúcar, um fosfato e uma base nitrogenada. No caso do DNA, o açúcar é a disoxirribose. E no caso do RNA, é a ribose. Então, isso é o que dá origem também ao nome. O RNA, que é o ácido ribonucleico, é formado por uma ribose. E o DNA, que é o ácido disoxirribonucleico, é formado por uma disoxirribose. Então, isso daí é o açúcar que forma ele. O resto, o fosfato, é igual para os dois. As bases nitrogenadas, a gente vai ver que tem uma variação aí também. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês verem nessa tabela a comparação. Então, no DNA, a gente tem uma disoxirribose. No RNA, a gente tem uma ribose. O DNA quer dizer ácido disoxirribonucleico. Então, ele é formado por disoxirribonucleotídeos, enquanto o RNA é formado por ribonucleotídeos. No DNA, a gente encontra quatro tipos de base nitrogenada. A adenina, a timina, a guanina e a citosina. No RNA, a gente tem quase as mesmas bases nitrogenadas, exceto uma. Porque no RNA, a gente não tem timina. Quem substitui a timina no RNA é a uracila. O DNA é uma fita dupla, né? É uma dupla hélice, como a gente está observando aqui. Já o RNA é uma fita simples, só tem um lado, como vocês estão vendo aqui. O DNA, ele está presente no núcleo e nas mitocôndrias. O RNA, ele pode ser de três tipos. Tem o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. O DNA, ele tem DNA polimerase e o RNA tem a RNA polimerase, que é a estrutura que é responsável por fazer uma cópia desse material genético lá dentro das células. Só para a gente entender como é que funciona. Porque, como vocês viram, o DNA, ele é uma dupla hélice. E ele é conectado, uma fita é conectada na outra justamente através dessas bases nitrogenadas, que aqui estão sendo representadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Então, o que está fazendo essa ligação aí são as bases nitrogenadas. Agora, como é que essas bases nitrogenadas se ligam? No DNA, a guanina só consegue se ligar com a citosina. A citosina só consegue se ligar com a guanina. Já a adenina, ela só se liga com a timina. E a timina também só consegue se ligar com a adenina. Essas que estão aqui, tanto a guanina quanto a adenina, são bases que a gente chama de púricas. Que são, é a base de purinas. E a citosina e a timina são as bases pirimídicas, que são a base de pirimidina. E aqui eu coloquei só para vocês entenderem como é que se dá essa conexão lá no DNA, essas ligações. Então, a gente imagina que aqui tem as duas fitas de DNA, a fita principal e a fita complementar. E se eu tiver de um lado da fita adenina, do outro lado, obrigatoriamente eu vou ter que ter timina. Então, se eu tiver de um lado da fita timina, do outro lado vai ter que ter a adenina. Porque a timina só se liga com a adenina. Se eu tiver citosina, vai ter que ter guanina. Se eu tiver guanina, tem que ter citosina. E assim vai. Porque sempre timina se liga com a adenina no DNA, guanina se liga com citosina no DNA. No RNA é diferente? Só tem uma diferença. No lugar da timina, o RNA tem a uracila. Então, sempre que eu tiver uma adenina, do outro lado vai ter que ter uma uracila. Se eu tiver uma uracila, do outro lado vai ter a adenina. A citosina e a guanina continuam iguais como ocorre no DNA. Então, vamos agora para o resumo que eu trouxe para vocês. Preste atenção no vídeo aí do outro lado. A principal diferença entre esses dois ácidos nucleicos é que o DNA é o responsável pelo armazenamento da informação genética utilizada no desenvolvimento dos organismos vivos. Enquanto que o RNA serve para expressar informações genéticas produzindo proteínas. O DNA possui duas fitas helicoidais. Enquanto que o RNA possui apenas uma. O DNA significa ácido desoxirribonucleico. O RNA significa ácido ribonucleico. O DNA é formado por bases nitrogenadas. São elas citosina, guanina, timina e adenina. O RNA também possui bases nitrogenadas, que é formado por citosina, guanina, uracila e adenina. O DNA faz duplicação para produzir outra. Já o RNA faz transcrição para poder reproduzir outra. O DNA é encontrado no núcleo de uma célula. Existe também o DNA mitocondrial, que se encontra na mitocôndria. A localização do RNA pode variar, podendo ser encontrado no núcleo de uma célula, no citoplasma e no ribossomo. Então, aqui só para vocês saberem os níveis de compactação desse material genético. E também alguns conceitos. O que é genoma? Genoma é o conjunto de toda a informação genética daquele indivíduo. Então, todos os genes que eu tenho nas minhas células formam o meu genoma. Todas aquelas informações que são contidas nos genes formam o meu genoma. Cromossomo, a gente fala que é o maior nível de compactação do DNA. Gene é aquele fragmento do DNA que vai conter informação genética. A base nitrogenada, a gente diz que são cadeias que vão se combinar para formar os genes. E tem aqueles cinco tipos de bases nitrogenadas, né? Que é citosina, guanina, timina, uracila e a adenina. E o RNA? O RNA, ele é... O DNA comanda o que a célula vai fazer e as ordens são dadas por meio de uma molécula que é chamada de RNA mensageiro. RNA também é um tipo de material genético, como a gente já viu. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que tenham aprendido bastante. Por hoje, eu vou ficar por aqui. Vocês vão continuar com os professores de vocês, na escola de vocês. Então, aproveitem esse momento para tirar as dúvidas. fazer mais pesquisas sobre esse tema. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês, mas a gente já tem um encontro marcado na nossa próxima aula. Então, gente, se cuidem e até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.